Você é louco? O vídeo de FPS tem que ser muito guerreiro, mano. Aí eu jogava LOL sem som, eu desativava tudo, tirava sobra, deixava no LOL, dava pra jogar. Só que o PC travava quando eu upava do nível 1 pro nível 2. Upava do nível 2 pro 3. Travava. O PC travava por 2 segundos. Simbora clã, mais uma partidinha de liga. Que porra é essa, meu irmão? Aí por isso que eu jogava jungle, né? Quando eu upava na jungle e travava, eu pelo menos tava dentro da jungle, tá ligado? Eita, que que vai sair disso aqui, hein, mano? Sou quarto pique, pelo menos. Maravilha. Vai ser meio esquisito esse jogo aqui, mas dá pra dar, hein, galera? Vambora, dá pra dar, hein. Marquei porque seu permabé é Caim, mano, porque Caim é bom contra os meus bonecos todos, tá ligado? Caim, independente se for o azul ou o vermelho, é bom contra a Field, é bom contra a Card, se é bom contra a Morgana. Lança o Rumble, verdade, tem um Rumblezinho pra eu fazer, né, mano? Putz, será que é agora que eu testo esse Rumble, galera? Ah, banir o Rumble, mano, vou conseguir testar esse Rumble nunca, né, mano? Jogo que fica open com os caras da Dodge. Eita, banir o Fido lá, olha o safado. E pegou trash, né? O cara bane o Fido e pega trash. Gente boa, gente boa, esse aqui é gente boa. Mas Guinarzinha é bom aqui, Guinarzinha é gostoso isso aí. Eu sinto que Guinar é bom contra tudo, tá ligado? Agora eu só não sei se eu pego a Morgana de Predator ou não, rapaziada. Mano, vou de colheita, vou de Predator, galera, vamos fazer o teste. Guinar não clica contra a Irelia, mano, graças a Deus que é Soraka top, tá? Gracinha, Soraka top. Olha o Agroetec, galera, 2 milhões de maestria, mano. Por que Predator aí não colheita? Mano, eu tô legit testando, galera, porque é bom pro competitivo, tá ligado? Pro competitivo, é, tipo o Cebolão, por exemplo, né, um 5x5 fechado é bom. Então eu já vou testar esse Predator pra ver se eu vou saber lançar ele, tá ligado? O time aqui tá bom, hein, mano? O nosso time ficou bom, mano. O nosso tem engage, tá ligado? Eu consigo pilar a Tristaninha. Queijo, tem vontade de jogar profissionalmente? Não, mano, graças a Deus nunca tive, né? Sempre quis ser streamer. E o flash flashar aqui tem prime, galera? Como é que é o esquema? Flashar tem prime? Aqui, pai, o flashzinho aqui, ó. Se quiser vir deslizando, vem no seu momento aí, papai. Vem no seu momento, fica à vontade. Acho que era pra eu ter ido midi, galera, mas... Eu confio que o Nagasal vai solar ele. Eu podia ter ido midi ali, só que aí eu vou perder o time de fazer o meu clear bonitinho aqui. Resetar legalzinho. Mas é taradinho do full clear, mano. Na farm tudo, depois não é faz algo, né? Mas eu podia ter ido midi cedo. Olha lá. Falei que o Naga ia solar, ó. Ele não tepa, né, mano? A botinha desse tem pressão. Eu sou eu de princesa conseguir pisar nesse rio, galera. Não dá, né? Não tem como, né? A botinha desse tem pressão, então eu vou pisar no rio 1v3, né? Se eu fosse. Olha lá. Olha que legal. Roubei. Ai, meu Deus, galera. Quase, cara. Ai, meu Deus do céu. Que vontade de um caramujo. Um salve pra você, papai. A frase pra te alegrar é que tudo na sua vida, qualquer escolha, só depende de você, raruzinho. Que fácil, né, meu lindo? Que fácil. Ó, tinha que tá indo naquele bot ali. Peraí, 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 peraí. Peraí, peraí. Tô chegando, tô chegando. Nem precisa, né, mano? Que time bom, galera. Ali apareceu alguém ali, acho que foi a Diana mesmo, né? Maravilha. Apareceu alguém ali em cima, a Diana, né? Alguém acabou de bater aqui. Guardou, beleza. Só em top, hein, galera? Se liga. Ó o Predator, vamos ver se ele funciona mesmo, ó. Ó, ó, vou bater no pistouro, ó. Vou ativar Predator e vou bater no pistouro, ó. Ó, ó, rapidão, ó. Correndinho, ó. Ó, aperta R, bindou. Errei o Bide pra comemorar. O meu grande Predator não tem como você fugir, tá ligado, véi? Bizarro, véi. Caralho, peraí. Posso ir mid agora, ó. O Sakari sabe que eu tô aqui, mano. Mas espera que se eu tiver paciência eu acerto, tá ligado? Foi. Foi, 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 papai. Tudo dum, tudo dum, tudo dum. Aqui não incompleta não, ó. Pegou, hein? Pegou mesmo, hein, fi? Pegou, né? Aqui pega, né? O Bidezinho nós acerta. Estunou, 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 réu. Estunou, réu. Aí, ó. Agora o Bide aqui pra nós, ó. Ué! Ué! Maravilha, galera. Morgana é Brokey, né, mano? Papo reto, véi. Tipo, não tem segredo, tá ligado? O campeão, mano. Ele é bem simples, véi. É muito simples, tá ligado? Tentou baitar o Flash. O Flash também senti que foi algo desse tipo ali, né, mano? O cara ficou paradinho ali. Ó, vou seguir a cauda réu aqui se vai, mano. Bora, réuzinha. Vou confiar na sua play, amigão. Qualquer coisa tem Predator. Tenho que esperar a Tristana chegar. Um, dois e fui. Liguei o Predator. Tô correndinho. Acho que eu morro aqui, galera. Mas se eles morreram, eu tô feliz. Flashei pro Prime. Usei o Mapote. Vou dar B. Vou pra casa. Tô indo embora. Vamos pra casa. Será que precisava do meu Flash? Tô pensando aqui se precisava do Flash. Se pá que não precisava. Se pá, né? Acho que eu morria pra máquina dele, né? Será? Kenz de Rosinha com cara de safado igual o Caramujo. Olha aqui, Dombador. Pega essa aqui, papai. Essa aí é especial pro ser, beleza? Precisava, foi pro Prime? Não tinha como saber. É, então. Só se eu ficasse ali e morresse. Aí se eu morresse, eu ia falar... Nossa, podia ter Flashado. Não, eu ia falar assim, né? Merda, era pra eu ter ido reto mid, mano. Oh, meu Deus do céu. Pera aí, tô chegando, filhão. Ressuscitou. Errei o Bind. Papai, você me perdoa, mano. Você vai ser punido agora porque eu errei. E eu também vou ser punido. Mano, na real que nós vamos morrer atirando, velho. Pega. É isso, velho. Vou morrer. Nós morre atirando, entendeu? Eita, porra. Fedara... Nossa, Fedara... Nossa, fodeu, galera. Fedara Diana Forte. Ele já tem fechado, mano. Vou fingir que vou sair, mas eu vou startar esse bagulho aqui, mano. Vou lá tentar matar aquela Diana. Acho que eu vou lá tentar matar a Diana. Liguei Predator, velho. Não, que isso, velho. Mano, tem que dar um jeito de matar esse cara, velho. Essa Diana, ele tá muito folgado, mas ele pode ser folgado, né? Olha eu sendo mais folgado ainda. Aqui eu tô sendo muito mais folgado, velho. Ah, esse nós tá sendo folgado, mas nós sabe o que nós tá fazendo, mano. Não sei se nós tem dano, mano. Não tem dano. Mano, eu sinto que não tem, velho. Caralho, Guinarzão. Que cara gostoso, mano. Gostoso. Mandar um gostoso pra esse Guinarzinho, mano. Olha esse Guinarzinho, galera. Na moral. Caramba, mano. Acho que a Soraka, o útil da Soraka deve ter voltado na hora, mano. Mas se a Soraka consegue curar o cara, fodeu, velho. Se a Soraka cura ali, fodeu. Olha o gol de Datorry que eu vou pegar, ó, galera. Esse mais 200. Olha que delícia. Ah, o Guerreirinho mandou até um hashtag GoNTZ ali. Esse cara é brabo, mano. Na moral, esse Guinarzinho é brabo. Deixa eu pingar nele aqui pra ele largar de ser bobo. Tô chegando, tropa. Bora. Pai tá chato, galera. Pai tá chato. Correto? Pai tá chato. Toma, toma esse aí. Flacha mesmo. Tá puto, Marquinhos? Viena, eu aparento esse tá puto? Aparento esse tá puto, família? É a Morganinha, galera. A Morganinha treinando aqui pra Cebolão, beleza? Vocês vão ver essa Morgana no Cebolão, pode ter certeza. É melhor falar pros caras banir, tá? Bane, não deixa open, não, galera. A Morganinha aqui, que é o campeão mais fácil do League of Legends atual, né? Campeão fácil. Esse aqui nós temos que jogar comigo. Mas e a do Daniels? Eu ouso em dizer que essa Morgana minha deixa a do Daniels no chinelo. Eu ouso em dizer. Eu acho que eu tenho culhões pra poder falar isso. Será, galera? Falei. Tô ousando aqui. Tô ousando em dizer. Ouso em dizer, galera. Boa, time. Que time bom. Chamou na responsa? Bati no peito, fi. Ó. Bati no peito. Vambora. Pegar as vaninhas na base, né? Tem uma Dianinha aqui. Vai tomar, Dianinha. Ah! Acabou. Que isso, mano? Que isso? Jogão, galera. Jogão, jogão, jogão. Só vamos de next aqui. Agora eu vou honrar o Ignarzinho. Só pelo 2x2 que nós fez top. Igual pro reto, velho. Ignarzinho, responsa, velho. Tchau. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri